Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar pra você como você mexe nessa ferramenta fundamental pra você trabalhar como afiliado chamado Bitly. Fala, empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo algumas funcionalidades que é muito simples mexer com essa ferramenta chamada Bitly. Bom, eu vou pegar aqui um link de exemplo pra você, mas já ensinando também ao mesmo tempo como você pode camuflar e também como você pode rastrear as suas vendas no Hotmart, Monetize ou Eduz. Na verdade, eu vou mostrar aqui mais na Hotmart, tá? Por exemplo, se você tem aqui o seu link de afiliado, eu peguei aqui o curso Fórmula Negócio Online, um dos produtos que eu coloco aqui como anúncio nos meus vídeos e tudo mais. Bom, eu vou mostrar pra você como você faz isso. Primeira coisa, pra você rastrear o seu link, quando você pega um link de afiliado, que ele começa assim, quando você pega dessa forma e não tem nenhum ponto de interrogação, no Hotmart você tem que colocar ponto de derrogação, tá? Quando ele tem ponto de derrogação, aí você tem que colocar, no caso, esse e-comercial. Esse aqui, deixa eu mostrar pra você. Esse e-comercial. Existem alguns links dessa forma, tá? Então, você não vai colocar o ponto de interrogação, mas sim o e-comercial. Se no meio desse link de afiliado da Hotmart tiver um ponto de interrogação já, tá? Como nesse caso ele não tem ponto de interrogação, você vai colocar o ponto de interrogação e não o e-comercial. E src, igual, e alguma palavra-chave pra você rastrear a sua venda no Hotmart, tá? Bom, aqui já como eu ensinei agora como você pode rastrear suas vendas, aqui no Bitly eu vou mostrar pra você como você mexe. Bom, primeira coisa, aqui é onde você coloca o crate, que é você vai criar o seu link de afiliado, né? Primeira coisa, eu recomendo que você faça, por exemplo, tô fazendo aqui um vídeo aqui sobre as pessoas que estão começando a trabalhar com marketing digital e não está tendo resultados. Então, o que eu ia fazer? Por exemplo, coloca aqui, YouTube, traço, não tenho, opa, começando sem resultado. Pronto, esse aqui é um link que, no caso, se faz alguma venda do, por exemplo, treinamento do Fórmula Negócio Online, eu vou receber esse link aqui, ou esse rastreio, na verdade, né? Esse código, e eu vou saber que tá vindo do vídeo que eu fiz e joguei no meu canal no YouTube, tá? Então, eu farei aqui, ó, copiei esse link e depois vou clicar em Crate. Clicando em Crate, você não pode, por exemplo, fazer o que eu tô fazendo agora aqui, ó, você não pode pegar esse link no Hotmart e, por exemplo, já pegar aqui, colar isso daqui e começar a escrever. Porque se você fazer isso, ele já vai salvar automaticamente. O que você tem que fazer, então? Você já deixa o link pronto, copia, ou recorta ele, né? E cola aqui, ó, fica vendo? Eu não vou clicar em nada, ele já vai meio que salvar automaticamente. Olha lá, ó, ele salvou automático. Então, se você começar a escrever lá naquele campo, ele já vai salvar o seu link e, assim, você vai acabar perdendo, digamos assim, a forma de você editar. Claro que depois você pode clicar em editar e você edita essa parte aqui, tranquilo, tá? Não, na verdade, não. Na verdade, o que você vai poder editar é só essa parte aqui. O link você não pode editar. Por isso que é uma ferramenta gratuita também, né? Se fosse uma paga, você poderia mudar o link. Como é uma ferramenta gratuita, você não tem como mudar esse link, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, estou anunciando o Fórmula Negócio Online. Curso Fórmula Negócio Online. Eu deixo esse código aqui no final pra, por exemplo, poder escrever esse link assim, desse jeito. Porque se eu não, digamos, olha lá, acabei não salvando esse código, tá vendo? Clica em edit. Olha, ó, form o negócio lá de novo. Escrever aqui, ó. Form, vamos lá. Na verdade, é curso, né? Curso. Aí, ó. Aí, esse final aqui, eu deixo assim porque eu posso escrever sempre essa mesma frase e o que vai mudar é o final. Então, por isso que eu deixo desse jeito. Porque se você apagar isso aqui, tenho quase certeza que tem pessoas que já escreveu isso daqui no Bitly. Então, não vai dar pra salvar. Depois de eu escrever, vou clicar em salvar, em save. Ali, ó. Apareceu aqui, ó. Forma Negócio Online. O que eu vou fazer? Vou copiar esse link aqui. Então, esse é o link camuflado com o Bitly. Essa ferramenta funciona muito bem em todas as plataformas aí. YouTube, no Facebook, ele não é uma forma de camuflar pra você camuflar o link, digamos assim, que ele não é permitido, tá? No Facebook, ele consegue rastrear o link original. No Instagram, dá pra você colocar no link da Bill, onde você coloca lá em cima, lá no seu perfil. Então, é muito utilizado pelos afiliados. E pra você, se você queira utilizar ele de alguma forma também, você pode utilizar tranquilamente, tá ok? Então, isso aqui foi uma ferramenta chamada Bitly, que é usada por diversos aí youtubers, afiliados, e quem que trabalha aí pela internet, e muito utilizado pra camuflar e deixar um link um pouco mais bonitinho, digamos assim. Então, esse aqui foi um vídeo, um tutorial aí, ensinando você como você mexe nessa ferramenta essencial pra quem que trabalha como afiliado. Então, fico por aqui. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.